A Ordem dos Advogados do Brasil e a Sociedade dos Advogados da China firmaram um protocolo de intenções para intensificar o intercâmbio e a cooperação entre as advocacias dos dois países. O protocolo reafirma o compromisso dos dois países de cooperação, diálogo e troca de conhecimento e experiências entre as advocacias chinesas e brasileiras. É mais um dos protocolos que nós estamos assinando com vários países no mundo. Reflexo do novo Brasil. Reflexo do Brasil que cresce, que tem importância política e econômica no mundo. Esse novo Brasil começa a atrair o olhar estrangeiro. Tanto a advocacia estrangeira que quer se estabelecer, mas os países que também querem se estabelecer com segurança e que permite segurança para os países. A segurança no investimento, a segurança no ir e vir, o direito à advocacia. Então, esses convênios que nós estamos celebrando, e a China o último, tem essas duas vertentes. Promover o intercâmbio entre advogados, para que conheçam as legislações recíprocas dos países conveniados, possa auxiliar os seus países e as empresas nos seus investimentos com segurança. E aí nós ampliamos o nosso mercado de atuação com segurança e para o bem do desenvolvimento do nosso país. E a vertente humana, porque não se vai apenas o capital econômico. As pessoas humanas começam a circular nesses países. E ao circular, há choque de cultura, há crimes que se praticam, há violência que se recebe. E é preciso dar apoio a essas pessoas. Então, esses convênios também têm essa finalidade. Permitir que as ordens dos países possam oferecer advogados, nesses momentos emergenciais de defesa da pessoa humana, quando acionados. Então, são convênios que vão ajudar o Brasil a crescer com segurança. São convênios que vão ajudar o brasileiro a também viajar com segurança. Por isso que são importantes. E a China, que faz parte do BRIN, que hoje tem uma preponderância econômica e política no mundo, precisava ser uma imagem no campo jurídico. O protocolo prevê ainda intercâmbios, visitas estudantis, programas de estágios, seminários e projetos de pesquisa conjunta. A assinatura do acordo fez parte da programação da Delegação da Ordem dos Advogados da China, que veio ao Brasil para conhecer como funciona o judiciário brasileiro. Atualmente, a China possui cerca de 200 mil advogados. Para exercer a advocacia, é preciso ser aprovada em um exame semelhante ao realizado pela OAB no Brasil, além de fazer um ano de estágio. A Sociedade de Direito da China reúne também procuradores, magistrados e professores de direito. De acordo com o presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB, César Brito, o relacionamento entre os dois países deve se aprofundar. Nós criamos, na nossa reunião, algumas perspectivas, alguns cenários. Pela importância do Brasil e da China, é preciso aprofundar muito mais esse relacionamento. E a ideia é de criarmos um fórum. Um fórum que vai tratar desse relacionamento, como ampliarmos esses dois países que são continentes no seu tamanho físico, são países que são continentes, com quantidade de pessoas, então é preciso ter um debate muito mais aprofundado. Até pela influência que o Brasil tem no Sul-Sul, na América do Sul e na África, que a China também tem na região e na África. Então é preciso pensar em uma forma de relacionamento que também envolva a América Latina e a África. Então é um projeto grandioso e não poderia ser resolvido esse projeto apenas numa reunião primeira. É preciso trazer mais dirigentes na China, mais dirigentes da Ordem e mais dirigentes da América Latina e da África para criarmos um fórum de deliberação sobre o futuro dos nossos países e futuros das regiões.